Eu vou mostrar agora pra vocês como que eu faço a barra falsa em blusa, vestidos, eu gosto, eu faço muito pra mim, eu acho bonito a blusa de botões, mas eu não gosto de blusa aberta, não tenta entender essas coisas não, porque é que eu tenho um parafuso a menos mesmo. Então, eu faço dessa forma aqui, eu faço, aqui seria aquela barrinha lateral da blusa, né, ou do vestido, onde vai os botões, então eu recoloquei a primeira parte, eu vou tecer 20 carreiras sem casa pra botões. Tecido aqui as 20 carreiras, eu tenho que pegar aquela barrinha, né, onde eu comecei pra arrematar, né, então, só que eu não vou arrematar, eu só vou colocar os pontos aqui, eu vou puxar aqui pra frente, a barra mais, vou pegar os pontos aqui bem fininho aqui em cima pra não ficar aquela costura grossa, eu vou pegar, puxar as agulhas pra frente e já mostro. Então, depois que eu dobrei, né, a barrinha aqui, ó, tá dobrada aqui, antes de arrematar, né, eu vou empurrar as agulhas um pouquinho pra trás aqui, vou mostrar aqui de cima melhor. Agora, ó, empurrei, empurrei aqui um pouquinho pra trás, agora, eu vou pegar a outra parte, né, que seria o outro lado, que a gente sempre faz um lado com casa pra botão e o outro sem casa pra botão. Então, eu vou pegar essa outra lateral, eu vou pegar essa outra lateral e, como eu empurrei as agulhas um pouquinho pra trás, eu vou agora puxar elas colocando essa barrinha aqui, ó. Então, eu vou colocá-la aqui, puxar aqui pra frente, ó, pra já unir as duas partes. Meu tripé tá caindo, porque ele tá quebrado. Mas deu pra entender o que eu tô fazendo aqui, né, eu vou recolocar essa barrinha toda aqui e já mostro. Então, já coloquei, então fica três partes aqui, ó, em cima das agulhas, ó, a barrinha dobrada, né, e a segunda parte da blusa. Agora, sim, passa uma carreira e arremata. Então, ó, ficou assim, ela fica feia aqui mesmo, por baixo, mas isso aqui vai ficar escondido, porque você vai pregar o botão, você vai, é, colocar o botão e na hora de espetar a agulha, você vai pegar lá por baixo, da, até dessa segunda parte aqui, você pega. Aí, o botão, depois que ele tiver aqui, é ele que vai segurar a barrinha. Só que eu não costuro aqui, eu deixo a barrinha erguendo pra dar aquela impressão que é uma blusa aberta, vai dar a impressão que tá aberto. Mas o botão, ó, ele tá costurado lá embaixo. Aí, eu vou colocando os botões, unindo as duas peças aqui, mas deixando essa falsa sensação aqui de que ela é aberta.